Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tenho postado mais vídeos e shorts aqui no canal Inclusive eu tenho adiantado alguns vídeos, tá? Por causa de tempo, porque eu tô bem corrido Já nesse começo de ano, procurando casa, médica, essas coisas Então, meus dias estão bem agitados Mas eu tô postando mais pra compensar a perda de views do YouTube, tá? Lembrando que ninguém é obrigado a assistir tudo, tá? Se eu faço um short ou um vídeo A vida tem um short repetido que eu já tinha feito antigamente É só pra manter a atividade do canal, tá? Ninguém é obrigado a ver tudo, tá bom? Então pessoal, vamos lá Eu queria falar um pouco pra vocês sobre o esquema das igrejas, tá? Como vocês sabem, o vereador Rubinho Nunes Ele tentou abrir uma CPI das ONGs Aí ele fez um vídeo falando que ia levar o padre, né? O padre Júlio Lancelotti Nem que fosse na marra ou na porrada ele ia levar o padre Ele falou isso em vídeo, tá? E pegou muito mal Porque o padre não pertence a nenhuma ONG O padre não trabalha com dinheiro público O padre é da igreja católica Eu já expliquei pra vocês que ele é de uma pastoral Inclusive aquele Arthur Duval, mamãe, falei Ele fez um vídeo meio... com narrativas falsas, né? Pra não falar que é mentira Onde ele fala que a ONG Craco resiste Colocou uma matéria sobre o padre Júlio Lancelotti E ele disse que esse é o vínculo que o padre tem com a ONG Quer dizer, então, que se o site da Craco Resiste Fizer uma matéria com qualquer um de nós aqui Quer dizer que a gente tem vínculo com essa ONG? Não, isso é mentira, né pessoal? O padre não recebe dinheiro público E nem trabalha em nenhuma ONG, tá? É uma pastoral Coisa que a igreja católica tem em todo mundo Mas enfim, aí isso pegou mal Os internautas começaram a pedir uma CPI das igrejas evangélicas Tanto que começou a subir, né? A hashtag no Twitter Eu quase todo dia coloco lá CPI das igrejas evangélicas, né? Hashtag, né? Tem que pôr pra subir E isso começou a incomodar até o líder da bancada gospel lá em Brasília Ele falou que isso é uma igrejofobia Não existe igrejofobia Igrejofobia seria fobia de igreja Isso aí não existe, pessoal É mais uma palavra que eles inventaram Primeiro foi o Malafaia que inventou a palavra cristofobia Pra combater a homofobia Não existe cristofobia Ninguém tem fobia de Cristo, nem ateu Fobia vem do grego Phobos Porque o deus Marte, ou Ares, na mitologia grega Ele tinha dois servos Que era Deimos e Phobos Que é medo e terror Então toda palavra que termina com fobia Ela tem dois sentidos É medo ou asco Aquilo que você não suporta Você tem nojo Por exemplo, eu antigamente eu tinha araquilofobia Tinha medo de aranha Não podia ver uma aranha que Eu ficava toda arrepiada e ficava apavorada Agora ninguém tem medo de Cristo Nem os ateus Porque os ateus não acreditam em Cristo Então não existe cristofobia Assim como não existe igrejofobia É mais uma frescura dos evangélicos Por causa da militância antiguia deles Mas enfim Isso demonstra que eles sentiram Eles sentiram na pele Que as redes sociais, os movimentos Até os movimentos Até quem é de direita também Começou a fazer essa agitação nas redes Por que não fazer então uma CPI das igrejas evangélicas? Já que as igrejas evangélicas Movimentam bilhões no Brasil E são isentas de imposto E isso deixou eles com medo Sabe por que pessoal? Porque as igrejas evangélicas do Brasil Além de elas movimentarem bilhões Tem um outro lado das igrejas Que poucas pessoas falam por aí Que é a questão da lavagem de dinheiro Eu vou explicar para vocês como é que funciona Imagina que você é um traficante de drogas Isso é um exemplo hipotético Só para você imaginar Não estou acusando ninguém Nem falando nada É um exemplo hipotético É uma hipótese Aí digamos que no mês Você ganhe um milhão no tráfico Pô, vendi um milhão de reais em drogas Você pode usar esse dinheiro? Não Não pode Porque se você pegar esse dinheiro E for lá numa loja Comprar uma Ferrari É claro que os órgãos de fiscalização Vão saber que você gastou um dinheiro absurdo Como por exemplo o COAF Que investiga movimentações financeiras Receita Federal Essas coisas Aí eles vão olhar e falar Peraí Como é que esse cara ganhou tanto dinheiro? Esse cara trabalha? Vão bater lá no sistema Do Ministério do Trabalho E vai ver que aquele cara é um desempregado Fala Pô, como é que um desempregado Que não tem registro em carteira Conseguiu comprar uma Ferrari à vista? Então a polícia vai investigar Prenderia aquele cara Então você não pode usar um dinheiro Que você ganhou de forma ilícita Você tem que lavar o dinheiro O que é lavar o dinheiro? É você tornar aquele dinheiro limpo Como se você tivesse ganhado honestamente Para você poder movimentar o dinheiro Senão você pode ter até 50 milhões de dólares guardados E você não pode gastar um centavo Porque tem órgãos que fiscalizam isso Você vai comprar uma Ferrari O cara já comunica lá a receita Vendi a Ferrari e tal Para fulano de tal CPF tal Não sei o que tal E vai constar no sistema Então o que algumas pessoas fazem? Alguns, não só traficantes Mas políticos corruptos Pessoas que fazem, sabe Riqueza ilicitamente Eles chegam com um pastor evangélico E falam assim Olha, pastor Eu quero propor para você um esquema Que eu vou ganhar muito dinheiro E o senhor vai ganhar muito dinheiro Olha a venda, meu irmão Olha o esquema, meu irmão É o seguinte, pastor Eu vou montar uma empresa de fachado Uma gráfica Gráfica do Ronaldo Pronto Aí, pastor Eu venho aqui na sua igreja Eu dou um milhão de doação Para a sua igreja Por quê? Porque a igreja não paga imposto de renda Então se o cara der um milhão Cinco milhão Vinte milhão Dez milhões de reais Para uma igreja evangélica Como doação A igreja não é obrigada A informar o imposto de renda Porque a igreja é isenta de imposto Parece até que na época do Fernando Henrique Se eu não estou enganado A igreja cobrava Tinha que pagar um tributozinho Sobre movimentação Lucro líquido Aquele ICLL Movimentação sobre lucro líquido Mas hoje não paga nada Então não importa quanto dinheiro A igreja receba Eles não são obrigados A informar a receita Olha, recebi tanto de doação Recebi tanto de doação Recebi tanto de doação Do empresário Fulano de tal Eles não são obrigados A informar Então o cara finge Que dá uma doação Para o pastor E o pastor retorna Para ele uma parte De que forma? Ele contrata um serviço falso Dessa gráfica falsa dele Olha, pastor Eu te dou um milhão de doação Ou então pega alguns pião Aqui, alguns moinha Para fingir que está doando Para você até chegar a um milhão Aí você pega E contrata um serviço De quinhentos mil reais Aí eu vou emitir Uma nota fiscal Não vou fazer o serviço Mas ninguém nunca vai saber Porque a gente pode Delegar o que eu fiz Depois você distribui o panfleto Bíblia, seja lá o que for E aí eu fico com Quinhentos mil reais limpo Na minha conta Aí se a receita perguntar Onde é que você conseguiu Quinhentos mil dólares? Eu tenho uma gráfica Vocês estão entendendo? Aquele dinheiro é limpo Ele pode usar à vontade Pode ir correndo Comprar a Ferrari dele Que a polícia Não vai poder fazer nada Por isso que saiu Aquela notícia Que eu publiquei aqui para vocês Ela já tem até um tempo Inclusive Que o PCC Parece que abriu Sete igrejas evangélicas Aqui no Brasil Para quê? Para pregar a palavra de Deus? Não, só para lavar dinheiro Aí eles mesmos Dão o dinheiro para a igreja O dinheiro que eles recebem Através do tráfico Da criminalidade E depois contratam Serviços falsos Deles mesmos Para poder ficar com dinheiro Políticos também fazem isso Sabia? Tem política aí corrupta Que desvia o dinheiro Da educação Da saúde Aquelas verbas Que eles têm direito Lá em Brasília Aí faz um esquema Com o pastor O pastor vai lá Contrata um serviço dele Do irmão dele Da mulher dele Algum laranja qualquer O dinheiro acaba chegando Na conta dele limpinho Como se ele fosse Um cidadão honesto Ganhando dinheiro Tanto que teve aqui no Brasil Para quem não sabe A chamada Operação Timóteo A operação da Polícia Federal Que envolveu o pastor Silas Malafaia Timóteo É justamente Por causa daquele versículo bíblico Que fala assim O amor ao dinheiro É a raiz de todos os males E o que ele estava investigando Do Malafaia? É que o Malafaia Através da igreja dele Ele recebia doações Muito grandes Tanto que O Roberto Cabrini Fez uma matéria sobre isso Ele conversou Com Silas Malafaia E ele falou Pastor A Polícia Federal Identificou aqui Que o senhor recebeu Uma doação Um cheque de 5 milhões E como o Malafaia respondeu Meu irmão Se o cara tem um filho Nas drogas Meu irmão Viciado em droga Cocaína E ele vem na minha igreja E Jesus consegue curar Aquele jovem Você acha que o pai Não daria tudo Para curar o seu filho Meu irmão Foi ingratidão Para agradecimento A igreja Meu irmão Foi isso que ele falou Bom, como eu não posso Falar nada afirmativo Até porque senão Eu posso levar um processo Eu vou trazer algumas questões Para vocês aqui Só para a gente poder Refletir Eu não vou fazer Nenhuma afirmação Sobre a pessoa Do senhor Silas Malafaia Para deixar bem claro Primeiro Você acha que se é uma família Que doa 5 milhões de reais Com certeza é uma família rica Eu não estou nem falando Classe média alta Estou falando rico mesmo Capitalista Burguesia Você acha que uma pessoa Que tem 5 milhões de reais Para doar para uma igreja Ela não tem dinheiro Para pagar uma clínica boa De recuperação Que sabiam que existem Clínicas boas Que recuperam realmente Os jovens Que eles tem especialistas Dos melhores do mundo Os pautos Pica da galáxia Eles tem remédio Que combate a abstinência Tem tudo que é conforto E carinho Vocês acham que uma pessoa Que tem 5 milhões Para dar de bandeja Para uma igreja Uma família no caso Que tem um filho viciado Eles não tem condição De pagar uma boa clínica É a primeira pergunta Segundo Por mais que a igreja Curasse o seu filho Vocês não acham Que esse valor é um pouco alto Demais Vocês já sabem O que é 5 milhões 5 milhões Você pode comprar um prédio Na Paulista Sei lá Ou comprar um escritório Na Paulista Sei lá São 5 milhões de reais Não é um dinheiro qualquer Até porque Gente rica Para quem não sabe Vou contar um segredinho Para vocês Gente rica A maioria dos ricos Eu estou falando de rico mesmo Eles são mais avarentes Que os pobres Sabiam disso? É por isso que rico é rico Isso é tanto no Brasil Quanto nos Estados Unidos Tem até um filme engraçado Uma vez Chamado Cinderelas à Vesta A moça era rica Ela fica pobre Ela vai trabalhar na casa De uma família rica Até o papel alumínio Que eles usam para tudo No fogão Para tudo Eles enrolam para vender No ferro velho Aí minha mãe na época Falou assim Está vendo? Rico é mais pão duro Do que pobre Por isso que eles são ricos Eu já trabalhei para rico Na época que eu era marceneiro Rapaz Tem gente aí que não paga Nenhum cafezinho para o empregado Eu trabalhei uma vez Numa casa Que os cachorros Comiam melhor que eu Na hora do almoço A dona da casa Comprava filé mignon Para os cachorros E para os empregados Ela dava torrada Chá com torrada Sério Então eu acho meio estranho A pessoa Para o mais rica E generosa que seja Que ela vá abrir mão De um valor Que é significativamente alto Até porque 5 milhões Se você deixar Por exemplo rendendo Em qualquer investimento De renda fixa Só o lucro Que você vai ter por mês Já dá para você alugar Uma casa na praia Por exemplo Fazer uma Investir em algum outro lugar Então o dinheiro Realmente é um pouco alto demais Foi isso que chamou A atenção da polícia federal Através desses órgãos Que investiram dinheiro E no final acabou Não dando em nada Mas que é estranho É estranho Porque as igrejas São super protegidas No Brasil E o Malafaia Usou esse argumento Que é doação E a igreja não é obrigada A dizer de onde veio o dinheiro Ele falou Meu irmão Se alguém me dá um cheque Meu irmão De doação Eu não sei De onde vem aquele cheque Meu irmão A pessoa doa para a igreja Mas é estranho É né Por isso que algumas igrejas Aí Elas já ficaram na mira Da polícia federal Porque não é normal Por exemplo Uma igreja receber doações Desses valores Mesmo ricos Que frequentam igrejas Pegam os bairros nobres Da cidade do Brasil O máximo que eles dão É 5 mil 10 mil 100 mil reais Agora 5 milhões Mas enfim Eu não posso afirmar nada Eu só estou especulando Aqui refletindo com vocês Porque Senão depois eu posso ter Problemas legais Mas o que é estranho é Mas voltando ao assunto Algumas igrejas fazem isso Algumas igrejas fazem Conchavos Com políticos Criminosos Traficantes de drogas E no final Elas acabam aumentando O patrimônio delas E desses criminosos Sem pagar nenhum imposto Nenhum tributo Nada por causa Da isenção tributária Que as igrejas tem no Brasil E o que as igrejas fazem Só para finalizar o vídeo Eu só vou citar Porque eu não posso falar De política nesse canal Se não vem gente Encher o saco Os mimizentos do mito O que algumas igrejas fazem Elas fazem lobby Para políticos Elas financiam Campanha de candidato A igreja faz assim Quando chega a época De eleição Eles escolhem um pastor Geralmente o mais envolvido Em picaretagem de todas Para ser o candidato Da igreja Aí eles pedem Para todos os membros De todas as igrejas Que eles possuem E claro Esse pessoal não tem uma igreja Só eles tem um leque de igreja Eles pedem para os membros Votarem naquele pastor Naquele candidato Às vezes até sobre ameaça Que nem ontem eu vi um vídeo Do Arthur Lira Que o pastor estava falando Com um deputado Que já estava eleito Ele falou Se vocês não votarem No Arthur Lira Você já sabe o que vai acontecer Ameaçando o pastor O Arthur Lira Tem que ser o presidente da câmara Se não já sabe Eu vou mandar você Para as montanhas No Nepal Olha como é que eles são O Malafaia uma vez falou assim Eu elejo quem eu quiser Meu irmão Porque ele sabe O capital político Que ele tem ali E além de pedir Para as igrejas votarem Em peso naquele candidato Eles também financiam a campanha Vocês podem ver Que a maioria de doação Desses políticos Que são pastores A maioria deles São das próprias igrejas Eles pegam o dinheiro Investem pesado Na campanha Para eleger aquele cara Deputado ou senador Ou algum outro cargo qualquer Para depois quando chega lá Cuidar dos interesses da igreja É por isso que quando chega lá em Brasília Tem perdão de dívida Tem isenção disso Isenção daquilo Uma série de privilégios Que cidadão comum não tem Por exemplo Pastores tem passaporte diplomático Sendo que eles não são diplomatas Quer dizer que se eu tiver uma crença Eu tenho privilégio sobre os outros Mas é isso que acontece Quando Marcelo Crivella Que é o cunhado do Edir Macedo Foi prefeito no Rio Ele fez o SUS Fazer cirurgia de catarata Dando prioridade A quem era membro da igreja universal Olha o absurdo Quer dizer Então que essa pessoa é membro De uma igreja Ela tem privilégio no SUS Ela pode passar na frente É isso que eles fazem pessoal Então essa CPI das igrejas Se acontecer Eu acho difícil Porque esse é um vespeiro Que ninguém quer mexer Nem é direita Nem é esquerda Porque sabe Que você vai perder capital político Infelizmente no Brasil A gente tem uma parcela grande Da população Que não pensa Que são alienados religiosos São fanáticos religiosos Que fazem tudo Que o pastor mandar Se o pastor mandar comer cocô Eles comem Então eles sabem Que se mexer com essas igrejas Eles podem perder capital político Porque nas próximas eleições Eles vão levar pauta Porque os evangélicos Cresceram muito no Brasil Por isso que nós da TEA Lutamos por uma sociedade secular Para tentar acabar um pouco O poder da igreja Que o Brasil só é laico no nome Porque na prática O Brasil não é laico É praticamente uma teocracia gospel Então é por isso Que quando essa CPI Não vai sair Mas se ela saísse Ela ia ser um grande tiro no pé Porque se fosse investigar realmente O tanto de dinheiro Que as igrejas recebem Eu até fiz um vídeo aqui no canal Mostrando para vocês as ONGs Os governos terceirizam Serviços especializados para igrejas Dando nosso dinheiro para eles Rapaz O que iam descobrir Não ia ser brincadeira não Mas é que nem eu falei A igreja atingiu um poder político Tão grande no Brasil Que isso aí não vai dar em nada Mas deveria dar Deveria a igreja pagar imposto Prestar conta de tudo o que recebe Também deveria pagar E deveria acabar essa isenção tributária Porque isso só ajuda a aumentar Esses conchavos criminosos O cara é criminoso Faz um conchavo lá com o pastor Pronto, lá vem meu dinheiro E aí? Vocês estão vendo como é Tudo uma grande sacanagem por trás? É tudo uma grande malandragem? Ainda fica todo mundo aí pagando de ungido Não, porque o senhor me ungiu, amado Quem é que toca no ungido do senhor? E fica um bando de falso moralista aí pagando de ungido Fala sério, né, pessoal? Por isso que o Brasil não cresce É um país que tem mais pastores do que cientistas Tá bom? Então só uma reflexãozinha Pra vocês entenderem, tá? Como que funcionam alguns esquemas Alguns já foram até investigados Pela Polícia Federal Alguns não deram em nada Eu acredito até por causa desse poder político Mas se a gente não começar a combater Essa religiosidade que está aqui no Brasil Eu não vou nem falar religiosidade Porque isso é uma falsa religiosidade, né? Eu vou dizer que é como se fosse uma máfia Sabe? Que domina a mente dos mais humildes Suga tudo o que eles têm Até casa, carro, propriedades Tudo que o fiel tem E ainda por cima Construíram todo esse capital político por trás Então eles podem fazer o esquema que eles quiserem Que nunca vai dar em nada Porque se for dar em alguma coisa O político que estiver no poder Que estiver por trás disso Ou que autorizar isso Ou que não tomar providências contra isso Ele sabe que ele vai levar pau Nas próximas eleições Tá bom? Infelizmente é assim que funciona Ainda ficam pagando aí De igrejas de Cristo Pra finalizar Vocês acham que Cristo Se ele existisse Se tivesse aqui Ele ia compactuar com isso? Sendo bem honesto Você que é cristão Você que crê em Jesus Nada contra Cada um tem a crença que quiser Meu canal não discute crença Mas você que é cristão Você acha que se Jesus Estivesse aqui em 2024 Ele ia compactuar com esse bando de gente Só ganhando dinheiro Às custas dele Fazendo esse bando de picaretagem? Será que Jesus ia gostar? Fica aí a reflexão Quem gostou do vídeo Dá um like aí Que o senhor vai ajudar Aumentar a atividade Eu alcance, tá bom? Obrigado aí por ter assistido Pessoal Paz a todos